E eu estou de volta apresentando o seu Espaço VIP direto da minha residência. Bem-vindo, podem entrar. E olha gente, vocês sabem, o Espaço VIP sempre de olho na saúde. A gente conversou sim com o nutrólogo Erick Guanabara. Ele que fala da importância do sono, a qualidade de vida e dá dicas incríveis para começar o bloco. Erick, é com você. Olá, meu nome é Erick Guanabara, eu sou médico, nutrólogo e eu ajudo as pessoas a melhorarem a qualidade de vida por meio da prevenção de doenças. Muitas pessoas estão tendo muito prejuízo no sono durante esse período de quarentena que estamos vivendo. Por conta do estresse, do medo, do pânico gerado durante a quarentena, algumas pessoas não estão conseguindo dormir bem. Elas têm muita insônia, elas têm dificuldade em iniciar o sono, dificuldade em pegar no sono. E isso pode ter consequências na nossa saúde em geral. Para vocês terem ideia, a primeira consequência que você pode ter é um cansaço muito grande de manhã, uma indisposição, uma fadiga de manhã. Você não dorme bem e aí acaba ficando muito fadigado pela manhã. Essa fadiga pode atrapalhar também no rendimento do dia todo, no rendimento até mesmo profissional. Segundo caso também, muitas pessoas estão tendo essa consequência de ficarem também irritadas e expressadas. A pessoa que não dorme direito, ela tem uma tendência maior à ansiedade e irritabilidade no outro dia. Terceiro, ela tem uma maior compulsão por doce ou até mesmo por alimentos salgados, alimentos principalmente calóricos. Ela tem uma tendência a ter uma maior vontade por alimentos calóricos. E em quarto lugar, ela acaba ganhando peso também por conta disso. É por isso que é tão importante fazer a higiene do sono. A higiene do sono são alguns hábitos que você consegue melhorar para ajustar melhor o seu sono. Por exemplo, desligar todas as luzes, evitar comer muito próximo do horário de dormir ou até mesmo beber um chá relaxante. Evitar a cafeína de tarde para de noite também, evitar alguma atividade mais estimulante, uma atividade física já no final da noite também pode prejudicar o sono. Por isso que é tão importante a gente cuidar do sono para ter uma saúde melhor. O sono é um pilar da nossa saúde que deve ser tratado muito bem, porque pode causar diversas consequências como essa que eu falei para vocês. Um grande abraço e até mais!